Estamos hoje no terraço do mais completo residencial de Itaquara, o Gardens Residence. Eu vim aqui te apresentar uma planta de um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte imobiliado, o que pode ser uma das melhores opções de apartamentos de alto padrão e até um milhão de reais. Vem comigo conhecer! O apartamento possui um living amplo, integrado e com janelas piso-teto, proporcionando um dia-a-dia aconchegante para a sua família. Outro grande diferencial é que ele possui um acabamento e cuidado impecável, o que dá a sensação de estar adquirindo um apartamento completamente novo. Você terá à disposição no seu lar uma piscina semiolímpica aquecida, sauna, academia, brinquedoteca, salão de festas e um terraço com vista panorâmica para a cidade, onde ali você encontra também um espaço de convivência e uma horta coletiva. Apartamentos como este raramente são encontrados no mercado. Por isso, se você gostou, te convido a vir fazer uma visita e sentir de perto como é morar no Gardens Residence. Clique no botão abaixo, faça o cadastro, que a nossa equipe te dará um atendimento personalizado. Eu me chamo Vinícius Lanz, da Projeto Imóveis, movendo as pessoas para o seu melhor lugar.